Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje a gente vai fazer um pão na chapa com requeijão pra você nunca mais na sua vida ter que ir em nenhuma padaria. Se você não vai à padaria, dessa vez a padaria vai até você. Tô aqui com dois pãezinhos franceses, já cortei eles ao meio e eu vou deixar com miolo e tudo. Não tira miolo. A gente vai passar agora bastante manteiga ou margarina se você quiser. Como a manteiga tem mais gordura, o seu pão vai ficar um pouco mais brilhante. Brilhante? Brilhoso? Não sei. Vai ficar um pouco mais brilhante se você usar a manteiga. Eu tenho o hábito de usar margarina, então eu vou usar margarina, mas tem que passar bastantão, tá bom? Tem que ficar... a gente tem que conseguir ver bem toda a manteiga ou a margarina. Prontinho. E eu tô aqui com a minha frigideira em fogo médio e eu vou colocar aqui os meus pãezinhos com a parte que a gente passou a manteiga virado pra baixo. E aí usando uma espátula ou até uma colher de silicone, a gente vai dar uma leve pressionada nele sempre pra baixo pra garantir e ajudar que realmente a parte do pão que está com a manteiga ou a margarina encoste na minha frigideira. Se você colocar assim uma tampa, você ajuda a dar aquele peso, como se fosse aquela chapa, aquele pedaço de ferro que na padaria eles usam pra fazer o pão, tá bom? Deixa assim se você quiser também, até ficar bem douradinho. E não se esquece de dar um like aqui no vídeo, compartilha com todos os seus contatos e se inscreve no meu canal porque toda semana tem muito vídeo novo e quando você curte, se inscreve e compartilha, você me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui pro meu canal. Quando o seu pão ficar assim, desse jeito já, começando a ficar douradinho, desse jeito, tira aqui da sua frigideira e a gente vai passar uma camada generosa de requeijão. Tem que ser uma camada generosa, não pode miguelar requeijão, acho que é um termo muito paulista esse, né? Miguelar, dar de migué, dar um jeito, dar um truque e não colocar muito requeijão. Não economite no requeijão porque senão não vai dar o efeito que a gente quer. Pode passar o requeijão assim bastantão. Depois de passar o requeijão, volta com o seu pãozinho aqui pra frigideira. Faz esse pão aqui, você não vai se arrepender, vai ser o café da manhã mais delicioso da sua casa. Vai todo mundo achar que tem um padeiro na sua cozinha, mas não tem. É você que tá lá. Faz-me depois o que você achou e eu te vejo na próxima. Tchau! Tchau!